Sempre que leio a história de Cristo Eu fico a pensar com grande emoção No privilégio que muitos tiveram De ver o seu rosto, sentir sua mão Eu também teria a mesma alegria De tê-lo bem perto, bem junto a mim De olhar os seus olhos serenos e meios Oh, como eu seria tão feliz assim Queria saber como era o seu rosto Embora eu sinta que era muito lindo Inspirava fé e também confiança E dava a todos um gosto e fim Ao ver as gravuras dos quadros pintados Daquilo que dizem ser o meu senhor Meu ser não aceita o que está na tela É falsa a inspiração do pintor Não creio, não creio no Cristo vencido Cheio de armadura, sem blanco e de dor Eu creio no Cristo de rosto alegre Pois creio no Cristo que é vencedor E um dia também O verei face a face E assim eu creio Pela minha fé Oh, aleluia Oh, aleluia Verei o seu rosto Verei a Jesus Como ele é Oh, aleluia Verei o seu rosto Verei a Jesus Como ele é Oh, aleluia 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 Somos mensageiros Mensageiros do Senhor Somos mensageiros Da verdade e do amor Levando a mensagem Seja onde quer que for Somos mensageiros Mensageiros do Senhor Não temendo a noite Todo dia a clara luz Sempre anunciando A verdade lá da cruz Sempre encorajados Sempre encorajados Para difundir a luz Somos mensageiros Mensageiros de Jesus Na cidade ou na colina Na cidade ou na colina No deserto abrazador Somos mensageiros Levando a mensagem Mensageiros Mensageiros do Senhor Mensageiros do Senhor Na praia da Galiléia, fez uma multiplicação Com dois peixes e cinco pães, todos julgavam que não Mais de cinco mil pessoas, deu comida boa, deu peixe e deu pão Este que é Deus, Deus poderoso, do céu destinar Este que é Deus, que vem do povo todo a pecar Mandou seu Filho, para que o mundo viesse salvar Este Deus maravilhoso, da paz e da gozo, a quem o aceitar Jesus ordenou o povo, que assentasse no chão E recebendo a cesta, com dois peixes e cinco pães Deu graças ao Pai Divino, disse tenho compaixão Os discípulos naquele momento, levaram o alimento para a multidão Este que é Deus, Deus poderoso, do céu destinar Este que é Deus, que vem do povo todo a pecar Mandou seu Filho, para que o mundo viesse salvar Este Deus maravilhoso, da paz e da gozo, a quem o aceitar Para que nada perdesse, mandou a sobra juntar Doze cestos e pedaços, foi o que veio a sobrar Jesus ainda é o mesmo, oh que alegria sem par Este Jesus poderoso, lá do céu destino, está nos contemplar Este que é Deus, Deus poderoso, do céu destinar Desde que é Deus, que vem do povo todo a pecar Mandou seu Filho, para que o mundo viesse salvar Este Deus maravilhoso, da paz e da gozo, a quem o aceitar Este Deus maravilhoso, da paz e da gozo, a quem o aceitar Não se pode matar um crente, quem é salvo não morre não Ele sobe a presença de Deus, pra receber galardão Ou com as almas tão limpa e pura Ele veste pra vida maior Perde tudo por amor a Cristo Pra viver em uma vida melhor Não, não se pode matar O crente Jesus realmente falou assim Quem perde a vida por mim, tem sorte porque sua morte não é o fim Os romanos se divertiam Vendo as peras matar os cristãos Não sabiam que lá nas arenas Botas de sangue eram grãos Que brotavam, que se espalhavam E de Deus recebendo poder Pra provar aos reis deste mundo Que um crente não pode morrer Não, não se pode matar Um crente Jesus realmente falou assim Quem perde a vida por mim, tem sorte porque sua morte não é o fim Meu irmão que estás com medo De quem pode tua vida tirar Pensas no inimigo maior Que pode tua alma aceitar Que pode tua alma aceitar Oh, não temes nem cales ao mundo Vai orando é buscando poder E verás na hora da morte E o Senhor não te deixa morrer Não, não se pode matar Não, não se pode matar Um crente Jesus realmente falou assim Quem perde a vida por mim, tem sorte porque sua morte não é o fim E o Senhor não te deixa morrer E o Senhor não te deixa morrer Eu deito na minha cama E não consigo dormir Já molhei meu travesseiro Como é triste ser assim Que me adianta o dinheiro Que me adianta o dinheiro Morar em grande cidade Ter fama no mundo inteiro E não ter felicidade A vida assim não presta E não ter felicidade Congi de ti é ruim Oh, por favor eu te peço Oh, não Não vire as costas pra mim Eu deito na minha cama E não consigo dormir Já molhei meu travesseiro É triste ser assim Estou voltando pra casa Estou voltando pra casa Não feche a porta pra mim Oh, não Oh, não Não vire as costas pra mim Não vire as costas pra mim Não vire as costas pra mim Está amanhecendo o dia Meus olhos estão inchados Meus olhos estão inchados Acabou a alegria Estou desatordoado Preciso mais de uma chance Ficar pertinho de mim Estou voltando pra casa Estou voltando pra casa Estou voltando pra casa Eu deito na minha cama E não consigo dormir Já molhei meu travesseiro É triste ser assim Estou voltando pra mim Estou voltando pra casa Estou voltando pra casa Não feche a porta pra mim Oh, não Oh, não Não vire as costas pra mim Empresto teu ombro, amigo Preciso desabafar Preciso desabafar Oh, por favor, não te importes Se por acaso eu chorar A solidão é tão grande Difícil de suportar Mas estou arrependido Oh, venha me abraçar Oh, venha me abraçar A vida assim não presta Longe de ti é ruim Estou voltando pra casa Oh, não Não vire as costas pra mim Eu deito na minha cama Eu deito na minha cama E não consigo dormir Já molhei meu travesseiro É triste ser assim Estou voltando pra mim Estou voltando pra casa Não feche a porta pra mim Não feche a porta pra mim Oh, não Oh, não No princípio era o verbo E o verbo E o verbo era Deus E a natureza Já existia Nos planos seus Desde a maior estrela A mais singela flor Trazando vez Tudo ele fez Com seu amor Com seu amor O amor é tudo Feliz é quem ama Não há barreiras Para conter Sua chama O amor O amor é bálsamo Na triste vida O amor é mais Também é paz O amor é vida O amor supera o ódio 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 Através do seu poder Tudo ele sofre Tudo suporta E tudo crê Amai-nos Amai-nos Uns aos outros Conforme eu os amei Andai na luz Disse Jesus O rei dos reis O amor é tudo Feliz é quem ama Não há barreiras Para conter Sua chama O amor é bálsamo Na triste vida O amor é mais Também é paz O amor é vida Amai-nos Amai-nos Ia passando em Jericó Quando Jesus ia passando em Jericó Viu um homem aclamar Pelo seu nome a chamar Jesus filho de Davi De mim tem dor Viu um homem aclamar Pelo seu nome a chamar Jesus filho de Davi De mim tem dor Jesus ouvindo aquela voz Então parou Jesus ouvindo aquela voz Então parou Mando logo que outros testem Que eles me obedessem Que o cego perto de Jesus chegou Mando logo que outros testem Que eles me obedessem Que o cego perto de Jesus chegou Jesus olhando para o cego Perguntou Perguntou Jesus olhando para o cego Perguntou O que queres que eu te faça Eu cego com confiança Pede logo que eu veja O que queres que eu te faça E o que queres que eu veja E o cego com confiança E o cego com confiança E o cego com confiança Pediu logo que eu veja Para aquele pecador Para aquele pecador Nessa hora a luz raiou Vai em paz Nas tuas pés Já te salvou Você é um comerciante Você é um comerciante Você é um fazendeiro Você é um industrial Você tem muito dinheiro Com dinheiro compra tudo Tudo que você quiser Só não compra a salvação Que hoje é dada pra quem quer Seu dinheiro está no banco Sua vida está arrumada Você entra no seu carro Sai a toda disparada Mas não pensa que um dia Vai pintar esta jornada E não tem a salvação Que pra mim não custou nada Você tem muito dinheiro Mas no seu lar não tem luz Você compra todas as coisas Quero ver comprar Jesus Jesus Cristo não se compra Porque ele é o comprador Porque já comprou bem caro Com seu sangue o seu amor A Bíblia diz que é difícil O rico entrar no céu Porque o seu coração Está preso no dinheiro Porém Porém se o homem Com Jesus se consertar Era de Deus o perdão Que no céu vai descansar Não tem luz Não tem a salvação Existe só um jardineiro que chora Ao ver cair do seu jardim uma flor Aquela que tanto zelou com carinho Agora lhe causam as lágrimas de dor Durante tanto tempo fostes tão bela Possuía o perfume do mais por amor Por que deixaste que o vento do mundo Tirasse você do jardim do Senhor Aquele que foi teu fiel jardineiro Seus olhos parece que os vejo chorar Ao ver a sua flor caída e morta Na lama sem forças pra se levantar O bom jardineiro cultivou a terra Plantou com amor e o jardim florir Os crentes são a plantação do Senhor Por Cristo na cruz do Calvário surgiu O bom jardineiro é o Senhor Jesus E o crente desviado é a flor que caiu E o vento do mundo é o que não presta Soprou na flor até que a destruiu Aquele que foi teu fiel jardineiro Seus olhos parece que os vejo chorar Ao ver a sua flor caída e morta Na lama sem forças pra se levantar Amado irmão que me ouve Agora Ainda é tempo pra você voltar Porque o profeta Isaías falou Buscai ao Senhor enquanto se pode achar A tua cadeira ainda te espera Retorne para ocupar teu lugar Você é a flor que até hoje causou Tristezas em Cristo fazendo chorar Tristezas em Cristo fazendo chorar O bom jardineiro espera ainda A flor que caiu novamente brotar Porque ele mesmo falou Que um dia Pra o céu o querido jardim vai levar Ao céu o querido jardim vai levar A flor que caiu novamente A flor que caiu novamente E a jornada fica E a jornada fica E a distância esta vida fica A terá um amigo A terá um amigo para me guiar O Jordão O Jordão Eu não passarei só O Jordão Eu não passarei só Jesus Cristo Jesus Cristo O meu guia E ficar Jesus Cristo Quando as trevas Eu vejo Vir a socorrer O Jordão Eu não passarei só Eu não passarei só Descansado Descansado E triste E aqui Parece Amigo Não tem Mais um pensamento Alegria Amiga O Jordão O Jordão Eu não passarei só O Jordão Eu não passarei só O Jordão Jesus Cristo O Jordão Eu não passarei só O Jordão Eu não passarei só Eu não passarei só O Jordão Este é o desafio Do pastor e o vigário Ao seu vigário Vamos nos sentar um pouco Não tenha pressa Porque vamos demorar Tenho comigo A minha Bíblia de bolso E a sua Bíblia Seu vigário Aonde está A minha Bíblia Está aqui Na minha pasta Pra começar É bem maior Do que a sua A minha Bíblia É fiel Não falta nada Vamos à frente Quero conhecer a sua Vamos abrir as nossas Bíblias Lá em Salmos O 115 tem mensagem Pra você Ele nos fala Contra a idolatria Ao seu vigário Você mesmo pode ler Eu não vou ler Porque conheço As escrituras Não admito Quem me mande estudar Eu tenho mais de 12 anos De leitura Ao seu pastor Queira me considerar Em João 8,32 Está escrito Sobre a verdade Que você não conheceu Ao seu vigário Vê se aprende Ao menos isto Examinando a santa palavra De Deus Eu sou católico Apostólico Romano Protestantismo Para mim Não tem valor Eu acredito Em bom Jesus Dos navegantes E São Francisco Dias Meu protetor Mas seu vigário Lá na Bíblia Está escrito Só há um Deus O qual devemos adorar Ó seu vigário Pra que tanto paganismo Idolatria Lá no céu Não vai entrar Mas seu pastor Eu creio Na Virgem Maria E Santo Antônio Que não faz mal A ninguém Eu creio em Deus E creio em tudo Que existe A minha igreja É liberal Assim também Em nossa igreja E a professão Pois Jesus Cristo Ao seu vigário Preste muita atenção Você que é aprofundado Em romanismo E não conhece O autor da salvação Jesus é bom Ele é Deus forte Está conosco E está primando Pela nossa salvação E lá no céu Foi preparar-nos O repouso Pra todo aquele Que alcançara O seu perdão Não foi Antônio Que morreu Lá no Calvário Não foi Francisco Que nos trouxe A salvação Nem Benedito Perdoou Nossos pecados Não foi Maria Que nos deu O seu perdão Isso conheço Desde o tempo De criança Por isso falo Sem ter medo De errar Só Jesus Cristo É perfeita Segurança Ó seu vigário Cuide em se consertar Em João 3 E 16 Está escrito Esta mensagem Que eu vou ler Pra você Agora preste atenção Meu caro amigo É o remédio Pra você Se converter Porque Deus amou O mundo De tal maneira Que deu Seu filho Unigênito Para que todo Aquele que Dele crer Não pereça Mas tenha A vida eterna Pastor Sinceramente Eu não conhecia Essa mensagem Ainda Estudei tudo Sobre a minha Igreja Mas você Provou Que conhece Com mais segurança As páginas Da escritura Sagrada Agora fui muito Bem esclarecido E a partir Desse momento Deixarei A minha Batina E serei Um crente Em Jesus Cristo Valeu a pena O desafio Improvisado Nesse momento Jesus Cristo Me salvou Com alegria Seguirei O pastorado Sem a Batina Vou servir A meu Senhor Era uma oliveira Um ramo quebrado Meu jambuseiro Ali foi enxergado Esta oliveira É o meu Jesus Fui nele enxergado Hoje tenho luz Oliveira verdadeira Jesus Cristo é Ele foi enxergado Através da fé Posso eu dar tudo Enxergado assim Cristo é oliveira Não mais vivo eu Mas Cristo vive em mim Jambuseiro bravo Não dá frutos bons Mas se era eu Mas se era eu No meu coração Em um belo dia Tudo transformou Eu fui enxergado No meu salvador No meu salvador Oliveira verdadeira Jesus Cristo é Jesus Cristo é Ele foi enxergado Através da fé Através da fé Posso eu dar frutos Enxergado assim Cristo é oliveira Não mais vivo eu Eu não mais vivo eu Mas Cristo vive em mim Cristo é oliveira Cristo é oliveira Ele sou feliz Ele sou ligado O tronco No tronco e na raiz No tronco e na raiz Ligado na oliveira Em todo o coração Posso eu dar frutos E dar frutos bons E dar frutos bons Foi vir a verdadeira Jesus Cristo é Ele foi enxergado Através da fé Posso eu dar frutos Posso eu dar frutos Posso eu dar frutos Posso eu dar frutos Enxergado assim Despera oliveira Eu não mais vivo eu Mas Cristo vive em mim Brevemente partirei Para a ciã Para a pátria Que o meu coração deseja Para a pátria Que a minha alma Sempre almeja Com Jesus Nós iremos Pra ciã Sairemos Desse mundo De horror A tristeza E a dor Nós deixaremos Subiremos Subiremos Ao encontro Do Senhor E com Ele Para sempre Reindaremos Música Desde o dia Glorioso Presto ver Nesse dia Nesse dia Meu Senhor Há de voltar Raiará Lá do céu O esplendor É Jesus Que o seu povo Vem buscar Sairemos Desse mundo De horror A tristeza E a dor Nós deixaremos Subiremos Subiremos Ao encontro Do Senhor E com Ele Para sempre Reindaremos Música Consolar e povo Meu diz o Senhor É deceita É deceita Todas as tuas Transgressões Brevemente Sobre as nuvens Voltarei E o meu povo Livrarei Das aflições Sairemos Desse mundo De horror A tristeza E a dor Nós deixaremos Subiremos Ao encontro Do Senhor E com Ele Para sempre Reindaremos Música 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 Deus enviou Seu Filho amado Para me salvar E perdoar Na cruz morreu Por meus pecados Música 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 Tinha poder de livrá-lo daquela amargura Mas era mistério, nesta hora a escritura contei Vejo com os olhos da teus e os patos na areia Vejo o lugar da cadeira ali esperar Vejo o pregado na cruz com olhar de ternura Orando e dizendo, ó Pai, consumado está Como um cordeiro de Deus não abriu sua boca E ao matadouro seguiu sem reclamar Formosura nenhuma havia em seu rosto E dado por nossos pecados de nunca ferrar Vejo com os olhos da teus e os patos na areia Vejo o lugar da cadeira ali esperar Vejo o pregado na cruz com olhar de ternura Orando e dizendo, ó Pai, consumado está Vejo com os olhos da teus e os patos na areia Vejo o pregado na cruz com olhar de ternura Orando e dizendo, ó Pai, consumado está Sabe, filho, quero falar com você Tenho visto teu lamento, tua dor Você diz, Senhor, não vou suportar Pois a luta é tão grande Estou quase a desanimar Olha, filho, tu já leste minha história Que eu deixei um trono de glória Pra morrer por ti Lá na rua, central de Jerusalém Cada passo que eu dava A marca do meu sangue ficava também Uma coroa de espinhos me colocaram E com cravos pontiagudos Naquela cruz me pregaram Uma lança afiada me transpassou Nesta hora de agonia Até o meu pai me desamparou Uma lança afiada me transpassou Nesta hora de agonia Até o meu pai me desamparou Nesta hora de agonia Meus amigos me desprezaram Até Pedro Outras vezes me negou Lázaro, teu amigo que ressuscitei Procurei com os meus olhos Mas também não avistei Tudo isso eu passei por te amar Pra que hoje eu pudesse Te entender Teus problemas Todos posso resolver Basta somente crer E a solução E a solução já chegou pra você Se estás doente Eu sou o teu remédio Se estás cansado Eu posso te aliviar Eu venci Eu venci Você também vencerá Sou Jesus Cristo O único que pode te ajudar Eu venci Você também vencerá Você também vencerá Sou Jesus Cristo O verdadeiro Filho de Deus Oh Uh 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 Se eu pudesse voava ao encontro de Deus Abandonava este mundo, saia voando só para o céu Se eu pudesse voava ao encontro de Deus Abandonava este mundo, saia voando só para o céu Não estou blasfemando, não, não estou conformada Só se vê tanta confusão, aumentando o pecado Não sei se é cedo, mas eu tenho medo dele me atingir Deus sem buscar, não, não, não estou conformada Se eu pudesse voava ao encontro de Deus Abandonava este mundo, saia voando só para o céu Se eu pudesse voava ao encontro de Deus Abandonava este mundo, saia voando só para o céu Luta de sabores, vestido das nações Tristezas e dores, vestido de evolução É pai contra filho, é irmão contra irmão Se eu pudesse voando só para o céu Abandonava este mundo, saia voando só para o céu Abandonava este mundo, saia voando só para o céu Abandonava este mundo, saia voando só para o céu Abandonava este mundo, saia voando só para o céu Abandonava este mundo, saia voando só para o céu Abandonava este mundo, saia voando só para o céu Eis lá Atrás bem fala Por que nos trouxe aqui Moisés A este lugar Israel Assim lamentou então Moisés a Deus clamou Que Deus lhe falou Por que clamais a mim? Foca nestas águas O mar se abriu E Israel passou Por que flamais a mim? Foca nestas águas O mar se abriu E Israel passou Lá vem Faraó Na frente Israel Quem chegará primeiro Faraó ou Deus Lá vem Faraó Na frente Israel Quem chegará primeiro Faraó ou Deus Uma coluna de fogo Durante a noite Guia Israel Os carros De Faraó No meio do caminho Quebrados paravam Israel Israel Se falecia Na frente seguia E a noite Quebrados paravam São doce em dia Lá vem Faraó 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 Israel Israel chegou primeiro O Senhor é Deus O Senhor é Deus Quanta mocidade O Senhor é Deus Os velhos também cantam O Senhor é Deus Cantam as crianças O Senhor é Deus Canta Israel O Senhor é Deus O Senhor é Deus O Senhor é Deus O Senhor é Deus Uma coluna de fogo Durante a noite Guia Israel Os carros De Faraó No meio do caminho Quebrados paravam Israel Se falecia Que a frente seguia E a noite Quebrados paravam São doce em dia Israel Se falecia Quebrados paravam Se falecia Quebrados paravam E a noite Quebrados paravam São doce em dia Lá vem Faraó 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 Israel chegou primeiro O Senhor é Deus Lá vem Faraó Faraó Lá vem Faraó Israel chegou primeiro O Senhor é Deus Canta Miriam O Senhor é Deus Canta Mocidade O Senhor é Deus Os velhos também cantam O Senhor é Deus Cantam as crianças O Senhor é Deus O Senhor é Deus Contra isso a eles O Senhor é Deus Entrais a eles Neste mundo Só terei aflição As lágrimas, as lágrimas correrão Meu Jesus, quem prometeu enxugar As lágrimas, o céu e o céu O meu coração Oh lágrimas Oh lágrimas Oh lágrimas Até quando manharás Meu rosto triste Meu Jesus prometeu E jamais Margará As lágrimas Ele enxugará Os momentos Que é tristeza Nesta vida As lágrimas Não se cansam De rolar Com os meus Olhos malhados Eu imploro Jesus veio Me enxugar Os meus Olhos malhados Eu imploro Jesus veio Ele enxugar Oh lágrimas Oh lágrimas Oh lágrimas Oh lágrimas Oh lágrimas Oh lágrimas Até quando Olharás Meu rosto triste Meu Jesus prometeu e jamais falhará As lágrimas ele enxugará As lágrimas ele enxugará As lágrimas ele enxugará Eu sou um vaso depois de reconstruído Ele diz aos meus ouvidos Sem o grau de tua fé Eu sou um vaso que por muitos humilhado Mas por Deus sou exaltado No momento que ele quer Sem aparência me coloco em todo lado Mas não deixo de ser um vaso Que nada solto dele é Sou um vaso nem de ouro e nem de prata Nem de bronze e nem de ferro Que é difícil de fazer Sou um solo de barro Que se encontra em toda parte E a beleza que me invade É por dentro que se vê Eu sou um vaso que por muitos humilhado Mas por Deus sou exaltado No momento que ele quer Sem aparência me coloco em todo lado Mas não deixo de ser um vaso Que nada solto dele é Mas não deixo de ser um vaso Que nada solto dele é Mas não deixo de ser um vaso Há sempre alguém Que não provou O grande amor De o meu Senhor Porém meu ser Bem certo estou Que ele está sempre ao meu redor Pra me guiar Ao meu redor Deus sempre está Ao meu redor Ao meu redor Pra me guiar Com seu amor Tão puro e bom Ele está sempre ao meu redor Ele está sempre ao meu redor Pra me guiar Posso perder Todos meus bens E um bom amigo Me faltar Pode meu amor Pode meu par Pode meu par Me abandonar Me abandonar Ele está sempre ao meu redor Pra me amparar Ele está sempre ao meu redor Pra me guiar Pra me guiar Com seu amor Com seu amor Tão puro e bom Tão puro e bom Ele está sempre ao meu redor Pra me guiar Não sei contar O que sentir O que sentir Quando Jesus Me redimiu Desde então Desde então Eu descobri Eu descobri Que ele estará Ao meu redor Ao meu redor Quando eu partir Ao meu redor Quando eu partir Ao meu redor Deus sempre está Ao meu redor Ao meu redor Pra me guiar Com seu amor Com seu amor Tão puro e bom Tão puro e bom Ele está sempre ao meu redor Pra me guiar Eu venho te falar De um Deus tremendo Que está em cima No céu É o santo verdadeiro Meu herói O meu guerreiro É o Deus De Israel Este Deus está aí E você pode sentir Sua glória Envolver este lugar Entra agora nesta nuvem Conheça mais deste meu Deus E tua vida Com certeza irá mudar Ele é quem se abaixa Para ver a terra Nunca perdeu Sequer uma guerra Derrota o inimigo De seu povo Arranca a doença Deixa tudo louro Quando ele ordena Faz o mar se abrir Operando ele Quem vai resistir? Passeia com o crente Dentro da fornalha E no seu sistema Nunca houve falha Esmaga o inimigo Derruba a muralha Quando ele ordena Até a terra para Hoje a tua vida Ele vai mudar Sinta ele aí Onde tu estás Ele vai Ele vai Ele vai Hoje a tua vida Ele vai mudar Ele vai Ele vai Ele vai Hoje a tua vida Ele vai mudar Ele vai mudar Ele é quem se abaixa Para ver a terra Nunca perdeu Sequer uma guerra Derrota o inimigo De seu povo Arranca a doença Deixa tudo louro Quando ele ordena Faz o mar se abrir Operando ele Quem vai resistir? Passeia com o crente Dentro da fornalha O inferno O inferno trame Quando ele fala Esmaga o inimigo Derruba a muralha Quando ele ordena Até a terra para Hoje a tua vida Ele vai mudar Sinta ele aí Onde tu estás Ele vai Ele vai Hoje a tua vida Ele vai mudar Ele vai Ele vai Ele vai Hoje a tua vida Ele vai mudar Erga a tua mão E adore-o nesta hora Chega de derrota Agora é só vitória Erga a tua mão E adore-o nesta hora Chega de derrota Agora é só vitória Só vitória Só vitória Só vitória Jesus me deu cinco talentos Para com eles outros granjear Se lhe deu dois talentos Deve estar bem granjeado E a você que deu um talento Porque quer enterrar Jesus vem fazer a colheta E que contas você vai prestar Jesus vem fazer a colheta E que contas você vai prestar Se esconder não adianta Desculpas não pode dar Idólatras e feiticeiros Lá no céu não vão entrar Mentirosos e fingidos Também lá não entrarão Prepara a sua vida Conserta-te meu irmão Jesus não tardará A sua igreja ir buscar Jesus não tardará A sua igreja ir buscar Quando Jesus vier recolher Os talentos que nos entregou Desejo estar Desejo estar como servo fiel Esperando por meu senhor E se você enterrou o talento Como irá se apresentar Negligentes e preguiçosos Em sua vinha não terão lugar Negligentes e preguiçosos Negligentes e preguiçosos Negligentes e preguiçosos Nem sua vinha não terão lugar Se esconder não adianta Desculpas não pode dar Negligentes e preguiçosos Idólatras e feiticeiros Lá no céu não vão entrar Mentirosos e fingidos Também lá não entrarão Prepara a sua vida Conserta-te meu irmão Jesus não tardará, a sua igreja vir buscar, Jesus não tardará, a sua igreja vir buscar, se esconder não adianta, desculpas não pode dar, idólatras e feiticeiros, lá no céu não vão entrar, mentirosos e fingidos, também lá não entrarão, prepara a sua vida, conserta-te meu irmão, Jesus não tardará, a sua igreja vir buscar, Jesus não tardará, a sua igreja vir buscar, Jesus não tardará, a sua igreja vir buscar, Jesus não tardará, a sua igreja vir buscar,